Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites E galera, vamos falar aí de God of the Ragnarok A galera da mídia especializada, os grandes da mídia especializada já estão fazendo suas prévias Sem spoilers, diga-se de passagem, sobre o God of the Ragnarok E temos aqui também informações com imagens Para vocês poderem ver, eu vou deixar o link na descrição para vocês estarem vendo as imagens Para quem quiser ver, porque se eu mostrar aqui não vai fazer diferença, vocês vão ver um bagulho pequeno Mas enfim, antes de mais nada eu preciso falar para vocês que eu procurei, eu vasculhei a internet de cabo a rabo E não achei nenhum vazamento por enquanto, estou gravando esse vídeo às 2h20 da tarde E até agora nenhum vazamento, nenhum spoiler, nada assim foi vazado Tudo que você está vendo na internet até o momento que eu procurei, redes sociais, tudo Até o momento são apenas informações oficiais, beleza? Imagens que eles deixaram Tanto é que a thumb de todo mundo lá é o Kratos segurando o martelão do Thor, contra o Thor, né? Enfim, vamos lá, o God of the Ragnarok ganha novas informações, vídeos de gameplay e imagens Meus amigos, parece que está muito insano Eu estou com aquela inveja positiva Por falar inveja positiva, eu queria deixar aqui uma observação Eu acho que um dos canais que mais fala, que mais joga God of the War no Brasil Que é o do Victor Kratos É uma sacanagem ele não ter recebido o jogo Pelo menos do meu ponto de vista é um cara que merece demais Tudo bem que ele vai receber aí, mas parece que por enquanto só a grande mídia Pessoas que, cara, nem são de falar de God of the War Como por exemplo, com todo respeito a pessoa, mas o Patife, cara Nada de God of the War desse maluco, cara Meu Deus do céu Nem nunca mais ouvi falar e ele também já está com o jogo E o Victor Kratos não O Playstation barra, o Playstation BR Vocês estão de sacanagem de fazer isso com o cara, né? Mas enfim, fica aí a minha crítica, a minha pequena nota de repúdio Enfim, vamos lá A batalha contra Thor é impressionante e supera a luta contra Baldur Bom, a luta contra o Baldur é uma coisa sensacional É a primeira luta mesmo do God, de chefão mesmo E, cara, é muito sinistra Então já mostra que o jogo já começa ali Superando o God of the War de 2018 primeiramente já nessa luta, cara Que tinha que ser grande, né? Contra o Thor, né? Hoje foram divulgadas as primeiras prévias do aguardado God of the War Ragnarok Diversos sites de notícias do mundo já estão curtindo o jogo Que promete ser um dos maiores lançamentos dos últimos anos Olha isso aqui, cara Também foi revelado exatamente quais modos de jogo estarão disponíveis em God of the War Ragnarok Você está livre para optar pela melhor qualidade nos visuais Ou optar pelo melhor desempenho com suporte até 120 FPS Para algumas pessoas que tenham a ter a ver com esse tipo de opção Vai ser algo surreal, né? Olha, temos aqui, os modos são Foco na resolução 4K 30 FPS travado Foco no desempenho 60 FPS travados Foco na resolução Right Frame Rate On 4K 40 FPS travado Precisa de um HDMI 2.1 necessário E foco no desempenho, que seria um foco total, podemos assim dizer 120 frames FPS, HDMI 2.1 necessário E aqui tem diversas imagens, está muito bonito, cara Meu Deus, eu estou babando, cara Estou babando, estou louco para jogar esse jogo, cara Tem algumas prévias em vídeos e tal O link eu vou deixar na descrição para vocês estarem vendo Porque é muita coisa, cara É muita coisa, cara Assim, está insano E aqui temos algumas informações bem interessantes, ó Detalhes via blog do Playstation, né? O jogo é impressionante visualmente e foi testado no modo 60 FPS Os ambientes são de tirar o fôlego Com cachoeiras congeladas e mais O jogo vai utilizar totalmente DualSense Adicionando uma grande imersão Kratos agora pode dar um salto De um penhasco e bater nos inimigos Abaixo a gente viu em vários vídeos, né? Que foi demonstrando ao longo dos meses Igual no jogo anterior, será possível melhorar os itens Existem diversos tipos de escudo Cada um com suas habilidades Isso aqui é uma coisa interessantíssima A batalha contra Thor será espetacular E conseguiu superar do início contra o Baldur Os dois deuses lutam e voam pelo ar Enquanto a batalha se desenrola em várias paisagens congeladas Rapaz Existem saqueadores Existem saqueados, no caso, nas florestas Que atacam o Kratos Seriam saqueadores, eu acho, no caso, né? Está traduzido errado, não sei Uma das primeiras batalhas contra chefes Será um grande urso O jogo terá vários tipos de novos inimigos Para cada área Promete bastante variedade deles Isso é uma coisa que o 2018 Confesso que realmente É um pouco assim Um pouco não É bem repetitivo E se torna um pouquinho chato Você enfrentar os mesmos inimigos Com cores diferentes, né? Existem atualizações para a corda do arco do Atreus Isso também é interessante Missões secundárias Bússola que permite aos jogadores rastrear objetos no mapa E muito mais Cara Aqui está incrível Tem mais uma matéria aqui, pessoal Vamos estar dando uma olhada aqui Que essa matéria fala o seguinte aqui Godfarm Narok ganha as primeiras prévias Beleza Confira o que a crítica está achando E aqui eles falam que parece que o jogo Caiu no gosto da galera da crítica aí, né? Vamos ver aqui Vamos dar uma olhada aqui Após conseguir reinventar a franquia Cucesso 2018 A Santa Mônica retorna com a sequência de God of War Ragnarok colocando Kratos e Atreus Para enfrentarem novos perigos Enquanto tentam evitar o Ragnarok O fim do mundo nórdico Com o lançamento do God of War Ragnarok Se aproximando Marcado para 9 de novembro Alguns portais de jogos Já tiveram a oportunidade de conferir uma parte Do jogo E soltaram suas prévias iniciais As quais você pode conferir abaixo Aqui tem várias Várias aqui, cara Eu vou Eu vou dar destaque para algumas aqui Não vou ler todas, não Tá? Vamos ver, por exemplo, aqui A Gameform A Gameform fala o seguinte Abre aspas Até agora God of War Ragnarok está cumprindo as expectativas injustas Que colocamos em seus ombros As primeiras 5 horas do jogo são impressionantes Mas também faz parecer que a superfície Mal foi arranhada Lembro-me do elenco que retornou E estou me familiarizando com os recém-chegados E peguei o jeito de aparar com o meu escudo novamente Agora estou pronto para ver o resto da jornada E mal posso esperar para ver o que acontece a seguir Fecha aspas VGC Abre aspas God of War Ragnarok causa uma impressão maravilhosa desde o início Existem literalmente mais momentos icônicos nos 60 minutos deste jogo Do que na maioria dos jogos em todo o tempo de duração E realmente merecem ser experimentados Como é que é? Experimentados na maior tela que você puder encontrar Ah, tá, entendi Até agora estamos impressionados com o quão melhor o combate parece E a taxa de quadros e o nível de detalhes aprimorados Torna a versão PS5 um grande avanço em relação ao jogo original Que está se tornando um jogo que define o Playstation 5 Olha só, rapaz Vamos dar uma lida em mais uma aqui GameSpot Abre aspas aqui Minha principal conclusão até agora É que ele está fazendo todas as coisas certas E estou confiante de que será uma experiência agradável O que resta a ser visto é poder ir além disso e elevar ainda mais a experiência Com a Sony Santa Mônica disse que o Ragnarok será a conclusão da mitologia nórdica para Kratos E as expectativas são compreensivelmente altas com Thor e Odin envolvidos Com certeza haverá alguns cenários de tirar o fôlego Mas eu só espero que apesar de tudo os personagens continuem sendo o coração e a alma da história fecha aspas Bom, tem mais algumas aqui Mas se vocês quiserem eu vou deixar o link na descrição também para vocês estarem dando uma olhada Neste jogo da série Kratos e Atreus terão que partir para uma nova... Ah, aqui eles estão falando o bagulho do jogo, né? É... beleza Aqui acabou e tal Eu pensei que a matéria ia continuar falando algo interessante, mas não Então vamos ler aqui mais uma análise aqui Games Radar Abre aspas aqui para o Games Radar Já estou viciado em God of War Ragnarok Está provando ser uma sequência tão confiante e bem executada Que atende a todas as expectativas estabelecidas por seu antecessor É... não é uma evolução completa, mas precisava ser Quando o jogo 2018 foi uma mudança tão grande em relação à trilogia original Tudo que esse jogo realmente precisa fazer é aprimorar e refinar o que veio antes E eu acho que vai fazer isso e muito mais Fecha aspas Não, esperar que ele faça grandes mudanças em relação a 2018 não vão Eles vão, como o cara falou ali, aprimorar Eu acho que o ideal é você pegar a grande mudança que foi feita no God of War 2018 E aprimorar essa mudança na sequência que é o que parece esse God of War Ragnarok Entendeu? Eles adicionaram algumas coisas Entendeu? E melhoraram O que já era muito bom no God of War 2018 Pessoal Não sei vocês, mas Eu chuto que esse jogo Esse jogo provavelmente tem tudo pra ser Falando de notas aqui rapidamente Pode ser um 90 a mais Não que isso importe pra mim Eu jogo qualquer nota Eu uso apenas pra zoar a galera aí do Xbox Mas acredito que ele seja um 90 a mais E cara, o jogo deve estar muito bom Sinto aí Uma certa inveja desse pessoal já estar jogando aí Pô Greve tá muito bom Muito bom Lembrando que os links vão estar na descrição pra vocês estarem dando uma olhada E lembrando Fortalece com o like aí Que o like ajuda muito o canal Muito obrigado a todo mundo aí que vem apoiando Que vem deixando seus comentários Suas críticas Seus rages Enfim Seus elogios Tudo mais aí No canal aí Não esqueça que se você puder, cara Você contribui mais ainda Virando membro do canal Pra estar dando aquela força extra aí Beleza, pessoal? Lembrando Link na descrição Eu vou ficando por aqui Forte abraço Fica com Deus É nóis